Música Então gente, nós estamos na página 118, tá? Aqui, é... Eu tive que numerar essa imagem, eu nem queria numerar Porque ela não faz parte da sequência, do raciocínio, da técnica do livro em si Mas é a citação de um filme, eu quis pôr a capa do filme Aqui na tela tá azul, mas o livro é em tons de cinza Então no livro ela vai sair em cinza Isso aqui é um documentário Um documentário sério, científico, sobre a felicidade Nunca se estudou tanto o bem-estar humano e a felicidade E esse documentário, ele estava na Netflix Há uns dois anos atrás, não tá mais Porque o catálogo da Netflix tá sempre mudando Sempre tão entrando novos filmes e saindo outros Mas eu acredito que você o encontre legendado de graça no YouTube Ok? Vale a pena ver Mesmo quem não é pesquisador Esse documentário, ele quebra muitos mitos dos cursos de prosperidade Que a gente vê por aí Que são uma modinha danada também E... A felicidade é uma coisa complexa, muito mais complexa que vocês podem imaginar Eu até gostaria de a rever Porque, gente, é sensacional A Netflix é muito boa em documentários É péssima em filmes, boa em documentários Então, vocês aproveitem aí Então, deixa eu ler essa A chamada do documentário Embarque uma jornada Pelos pântanos da Lusiana As favelas de Calcutá Em busca de segredo da felicidade Então, eles vão descobrir Ricos, super infelizes E gente Palpérrima Grupos palpérrimos Extremamente felizes Num contraste Assim Que põe a gente pra pensar Aí depois eles vão pesquisar Descendência GEM Ambiente Misologia É muito interessante O documentário foi idealizado pelo diretor americano Tom Após ler o artigo Comparava os países em termos de felicidade Aquelas classificações que eles fazem O país mais feliz do mundo O primeiro é tal O outro é X O outro é Y Este artigo Constatou que os Estados Unidos Embora sejam um dos países mais ricos do mundo Está longe de ser um dos mais felizes Com isso, Tom sugeriu ao cineasta Roco Que dirigisse um documentário Sobre a felicidade genuína E descobrisse quais são as verdadeiras causas e caminhos Que nos levam até ela Roco aceitou o desafio durante seis anos Olha que pesquisa minuciosa Buscou pessoas em diversas partes do mundo Que pudessem contribuir Com o assunto Gente, muito interessante isso daqui Então esse vídeo é curtinho Nós terminamos Esse aqui que eu quero fazer Vídeos separados por imagens separadas Nós terminamos aqui Na página 118 E continuamos no próximo O Dharma e suas leis O livro 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 O livro